O Zenitsu aqui vai desfilar com gente ou o Zenitsu? Não vai desfilar com isso não vai Tem certeza Zenitsu? Levando brinde aqui ó Todo mundo que participar ganha brinde Não quer não? Então tá bom Vamos começar pelo Mario Que é a Maria que é pequenininha Vamos que aí ela deve ser uninha Trilha sonora aí de concurso cosplay Vamos começar então o desfile cosplay infantil do Anime All Stars Galera bate palma aí Nossa participante de número 1 Como é que é o nome dela? Thalita Oi Thalita Ela vem de Mario De Super Mario Pode ir embora com ela que ela não gostou muito do papo Salve as palmas pra Thalita A bota é do Mario Olha ali É muito bom Agora ela gostou Se amarra né A bota assim ó Desceu na escada Beleza participante de número 2 É ela diretamente do canal Clube Ela que combate o mal junto com o Cat Noir Ladybug Pessoal de Formas Anime All Stars Muito bem Eita É isso Brasil É isso Brasil Como é que é o seu nome Florzinha? É a Julia gente Pode esperar pra Julia de Ladybug Muito bem Fica com o Mario por aqui Que a gente daqui a pouco volta aqui pro palco Fica ali Julia Desce ali Fica me esperando ali tá? Que daqui a pouco você volta Vamos agora com ele Que hoje Que hoje veio de civil no Animal Stars Está disfarçado Com a sua identidade de Shio De Cavaleiros do Zodíaco Salve de palmas Animal Stars Muito bem Como é que é o Cólera do Dragão? Cólera do Dragão! Que beleza né? Muito bem Qual o seu nome Shiryu? É o Caleb gente Uma salva de palmas pro Caleb que veio de Shiryu Muito bem O Caleb tem quantos anos? Ele tem 9 anos e ele tá de lente verde tá gente? Beijo me liga Fica ali junto com o pessoal ali que já já você volta Quem vem agora é ele Apresenta você esse personagem vai lá Vem pra cá diretamente de Naruto Querem uma salva de palmas pro nosso Kakashi Vem pra cá Se apresenta Faz a pose do Kakashi aí pra Tchuma aí Faz uma pose aí pra Tchuma aí Que beleza hein? Olha aí Muito bem Seu nome é? Salva de palmas pro João Senhoras e senhores Temos o nosso João Kakashi aí Pra Tchuma Tamo junto aí João É nóis Sabe qual é o apelido? É o Pacum Você sabe o que é o Pacum? É o cachorro do Kakashi Então é nóis Tamo aí Joãozinho ó Tamo junto aí Agora aqui na nossa lateral Enquanto a gente já chama A nossa próxima cosplayer a seguir Ok? Quem? Quem vem agora é do anime Atacão Titans ou Shigeki no Kyuji É a Mikasa E ele já vem aqui né? A pose, a pose Como é que é a pose? Só soguei o Só soguei o Ae Muito bem Qual o seu nome minha pose? É a Nicole de Mikasa Palmas aí pra ela Muito bem E aí tá bom? Minha amiga agora Integrante da Akatsuki Tal como vários Integrantes que eu já tô vendo daqui Quero uma salva de palmas Pra nossos integrantes Senhoras e senhores Vem pra cá da Akatsuki Muito bem Maravilha Manda sua pose em ninja aí Favorita aí pra Tchuma Que beleza hein? Tá com anel e tudo Vem de Itachi né? Que beleza Qual o seu nome? Sofia Quero uma salva de palmas pra Sofia De Itachi Do Naruto Muito bem Sofia Vamos aguardando aqui na natalzinha Óbvio E essa aqui Diretamente dos estúdios da Pixar Ela Estrela de Toy Story Uji Vem pra cá Vai De novo hein Uji Ae Ubuen É isso Muito bem Como é que o chapeuzinho faz assim? Como é que faz com o chapéu? Tem uma cobra na minha bota É isso Qual o seu nome? Ela eu perguntei qual o seu nome ela? Festa Junina Festa Junina Estamos dispostos pra Festa Junina Eeeeeee Muito bom Muito bom Ah olha aí Tá vestindo Assim ó Os últimos redocs Galera tá aqui Tá aquecendo A produção A produção Tá vestindo a produção Tá aquecendo na lateral do palco É isso Calma a Vidéo 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 Mas tá vestindo a Vidéo Olha aí Ela vem se preparando aí ó Que beleza Treinou pra caramba pra estar aqui hoje Treinou com o gohan 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 Tomou muita mamadeira Com o gohan E diretamente do universo de Dragon Ball Natacha Que vende Vidéo Uma salva de palmas do Anime All Stars Muito bem Olha aí que beleza Faz a pose aí Muito bem Vamos atachar Já fica aí Vamos juntos hein E volta todo mundo pra gente tirar uma foto Vem galera Todo mundo pra cá então Vem Eu não tenho maturidade nenhuma Pra esse desfile de cosplay infantil Não consigo Me desculpa Eu vou embora Tchau você apresenta E aí Faz a pose todo mundo aqui no meio Olha o tamanho dessas crianças Festa Junina Vem pra cá Você Você era assim Fica aqui em festa junina Você era assim Só tinha você e mais uma menina lá Ó 1, 2, 3 e já Todo mundo vai fazer a pose hein 1, 2, 3 e já Uhul Essas são as crianças Do Anime All Stars Participando aí do nosso concurso de cosplay E todos eles vão ganhar uma lembrança aqui do nosso evento Não é isso Paco? Exatamente Todo mundo que participou Leva uma premiaçãozinha aí E todo mundo ganha Todo mundo leva Todo mundo vence né Excelente Salve de palmas Animal Stars Muito bem Deu pra ela? Deu pra ela? Vamos participar também? Vem cá Quer vim? Amicasa É isso Agora infantil Vem vim pra cá É bom Vem vim pra cá Vem vim pra cá Ó A new Challenger Pode sumir à Anja Aqui vem o novo challenger, Anya de Spy vs. Femmei! Muito bem! Qual o seu nome, minha flor? É a Laís, gente, de Anya de Spy vs. Femmei. Olha aí o seu presente! Muito bem, só uma de palmas aí pra Laís! Muito bem! Que beleza, né? Muito bem! Foram as nossas crianças! Fotos! Obrigada! Obrigada a todos! Kakashi, Anya...